Tudo bem, galera? É, tenta ficar bem, é, tô bem. Caralho, o cara me dá como nuke, fico. Sai fora, Gui! Ai, meu Deus do céu. O fato é que o personagem só começa a andar e eu vou ficar caindo, desgraçado. Ah, ele já chegou, ele já chegou, ele já chegou. Meu Deus, o que que tá acontecendo enquanto isso?